E- 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 Eu Gustavo Davi DV S Que Comanda a Porra Tura Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Ela quer dar pra mi, porque eu sou criminoso Famoso, come quieto pra depois comer de novo Cé saber como é cachorra, sempre esconde o osso Respeita esse nome, faz duro, foi uma danzinha de de novo Cé saber como é cachorra, sempre esconde o osso Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Famoso, come quieto pra depois comer de novo Sem saber como é, cachorra sempre esconde o osso Vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara, vá Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara, vá Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara Vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara, vá Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara, vá Joga esse pereco, que nóis te tacam a vara Não é doce pra criança, mas ela se difete O uísque energético e se lambouza no cat No beco das casinhas, no beco das 17 No beco das casinhas, no beco das 17 Não é doce pra criança, mas ela se diverte O uísque energético e se lambouza no cat No beco das casinhas, no beco das 17 No beco das casinhas, no beco das 17 Vamos foder na rua, vamos foder no beco Não importa o local, a foda é do mesmo jeito Vamos foder na rua, vamos foder no beco Não é de favor, não bateu no foda é do mesmo jeito JijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijJijo Gustavo hou Dvs que comanda porra toda